Brasil, um país continental. São quase 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos por floresta, aproximadamente 60% de todo o território nacional. O Brasil é o país com a maior área de florestas tropicais do mundo. A maior delas está aqui, é a floresta amazônica. As florestas brasileiras têm grande importância ambiental e socioeconômica. É o inventário florestal nacional com metodologia única que reúne dados biofísicos e socioambientais de todos os biomas. Técnicos do IFM vão a campo para coletar informações sobre estrutura, composição das florestas, biomassas e carbono, além de entrevistar moradores do entorno. A amostragem é feita em localidades distribuídas a cada 20 quilômetros. São cerca de 125 mil amostras botânicas coletadas em mais de 10 mil pontos amostrais em 19 unidades da federação, alcançando cerca de 60% todo o território brasileiro. E a conta não para por aí. São mais de 900 mil árvores catalogadas, mais de 8 mil espécies identificadas e 13 nobres espécies de plantas confirmadas. Agora, o IFM passa a ter seu conjunto de dados disponibilizados em formato 100% digital, com painéis interativos para facilitar ainda mais a consulta. Essas informações são essenciais para a gestão florestal, sendo utilizado para projetos de restauração e monitoramento do estoque e captura de carbono, por exemplo, além de base para a reestilização de pesquisa científica. Já acessou? Então acesse. O FNN está disponível no Sistema Nacional de Informações Florestais. O SNIP você pode acessar a qualquer momento.